Ajeitam-me o cabelo e eu sinto-me um bocado melhor. Acho que a minha motivação é realmente a sensação que se tem quando se ganha, a emoção que se sente, acho que é algo que só consegues quando alcanças o teu objetivo e então eu sei que se não der o meu melhor fica mais difícil de alcançar. Por outro lado sou extremamente competitiva, portanto é uma coisa um pouco natural para mim querer sempre dar mais. E aí